Já arranca, ô. É, o meu foi aos 11 anos de idade, foi de trem. Um trem passou por riba. É, um trem passou por riba. Não é pouca coisa. Como que o trem passou por cima de você? Ele tá vivo, só o músculo que dobrou. Um trem passou em cima de você? Em cima. Sem dó. Puta que... Ele que passou, já arrancou. Ô, ele parecia aquele daquele menino lá, como é que é? Da... 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 Da Cidade de Deus? O... Aquilo da Cidade de Deus, lá que eu vi um Cidade de Deus. Ele tem um rosto mesmo com aquela madeira, né? Como é que você não viu um trem vindo? Como assim, cara? Ô, os 11 anos de idade, eu vi foto dele. Pra você ver, porque você pensei, eu venho aqui dentro da Cidade de Deus. Como é que é o nome lá? O... O Zé Pequeno. O Zé Pequeno. É, mas no começo. Agora o Zé Pequeno ganhou uma massa, tá mais fortinha, tá mais estufado. Então, eu sempre brincava com meus amigos, né? Aí, um dia, a gente tinha que ir pra escola e a gente teve que atravessar a linha de trem. E teve uma época que o trem tava parado, meu. Eu, arteiro, com 11 anos de idade, enfim, não tinha medo de nada. Puta que pariu, velho. Falei assim, meu, vou brincar em cima desse trem. Errei? Pra que que eu fui brincar? E aí, começou a andar. E eu falei assim, não, já já eu pulo, não vai pegar a velocidade? Começou a andar, andar, andar. Meu, esse trem pegou 80 por hora. E pra mim descer de cima desse trem? Não desci, eu fui parar uns 60 quilômetros da minha cidade. Não. Perdido no mundo, bicho. Puta que pariu, velho. Com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Curtindo. Nossa, que adrenalina. Só você em cima do trem. O tema amanhã. Não, meus amigos desceram tudo. E eu querendo, ah, né? Vamos nessa. E a adrenalina vai, adrenalina vem. Meu, tá na hora de descer. E agora? Passando, passando. Ah, vou descer. Aí foi na hora que eu pulei. Do jeito que eu pulei, já caí de baixo dele. Nossa, velho. Não, bicho. Olha, eu fico imaginando isso, eu já passei por tudo quanto é desgraça. Ô, debaixo de um trem, bicho, que é um negócio, a gente é que nem osso de galinha, bicho, qualquer coisa tá quebrando. Que nem osso de galinha. Em filho de um trem, que é um ferro da desgrama do que lá, bicho? Pô, cê pulou e caiu embaixo do trem. É, caiu embaixo dele. Já perdeu a perna? Não, cortou quase tudo. Eu já até olhei pra ver se eu não tinha perdido amendoim junto. Amendoim, ô, louco. Ainda bem que era pequeno. Esse negão, e se cortar 20 centímetros, ele fica com bastante coisa ainda. Ele dá tempo pra dividir a cesta básica dele. Puta que pariu. Isso aí é problema. E aí, pessoal, tá tranquilo. Meu, cortou na hora. Mostra a maçãzinha do amor. Cês quer ver a maçãzinha? Ué, já que tá aí. E aí foi... Puta, imagina, o cara 60 quilômetros sem perna. Fica em perna aí. Dá uma balançada. Cara, sobrevivente mesmo, né? Dá uma balançadinha aí, ó. Aí, ó. É o cão por dentro do mato. Aí, ó. Ô, ele... Nós távamos numa casa de show lá. E ele caiu no dedo debaixo do braço. A manhã foi passar, mano. Ele pegou no toco. Deu um pulo. Foi, ô, louco. Isso aqui é a ponta? Caralho, com 11 anos isso. Cara, como é isso? E até te acharam e fudeu. Não, e eu caí num lugar... Você tava a 60 quilômetros de casa? E caí num lugar que era só mata e linha. Eu pedia socorro, não saía voz. Falei, pronto, meu. Já era. Nossa, velho. Passou um monte de coisa. Quando me acabei, eu percebi que eu tava com sede. Não tinha voz. É, quando começa. É, e aí foi que... Falei assim, ah, meu. Vou pro saco. É. Aí chegou, tipo, desmaiei. Chegou um cara e tocou em mim. Falei, não, ele tá vivo. Falei assim, nossa. Graças a Deus que eu tô vivo. Cara, foi que eu tava até amarelo. É, imagino, né, irmão. Mas peraí, tu caiu no meio do mato e veio uma pessoa. É. E essa pessoa eu encontrei ela o ano passado. De tanto eu falar na rede social dele... Cara, eu fico com a dúvida, porque... Pode falar mais perto do microfone, por favor. Peraí, deixa eu entender. Não, sim. Você caiu no meio do mato. Eu colho a perna. No meio do mato. A 60 quilômetros de casa. Que cidade você tá, né? Ficou no meio do mato. Mauá da Serra, olhei uma placa lá. Mauá da Serra, Caí. Onde é isso? Eu sou do Paraná. De Apucarana. De Londrina ali, moro em Apucarana. Cara, aí tu tá no meio do mato e uma pessoa que parece Deus, né? Porque no meio do nada aparece uma pessoa e fala, põe a mão. É. Porque você ia perder sangue e ia morrer. Não, já tava... Meio que já amarelo. Eu tava subindo já. Calma. E aí eu encontrei essa pessoa, né? E essa pessoa... Eu encontrei ela um ano passado. E essa pessoa disse que tava chovendo no dia e tava muito alão. Porque ele voltava pra casa do trabalho pelo caminho de terra. E foi pela linha de trem. E foi aí que ele me achou. Cara, que parinha, irmão. Que... O cara salvou minha vida. Ô, bicho, depois que ele ganhou a medalha, que foi campeão em Tóquio, pareceu tanta gente que salvou ele. Nossa, você é um monte. Fica veiaco, filho. É mesmo. Não foi? Um monte de gente. Todo mundo salvou ele depois que ele foi campeão lá. É lógico, né? É lógico. Acho que era eu que tava lá. Eu inventei esse negócio. Você salvou? Não, eu inventei essa coisa. Ah, entendi. Eu inventei de andar pela linha do trem. Entendi. Dia de chuva. Eu inventei. É, rapaz, eu inventei. É história, né, bicho? E aí, tomei, fui pro hospital. Perdi um monte de sangue. Aí o doutor, o médico, falou, ó, você sobreviveu porque o trem tava muito rápido, a roda estava quente. Você pôr, já cautelizou. E fez aí que me fez sobreviver. E se não, já era, meu. Porque eu fiquei um bom tempo lá. Caralho, irmão. É, eu tentava ver minha perna, minha outra perna eu não achava do meu lado. Eu falei, vixe, meu. Você não viu ela ficar pulando no chão assim, não? Vi nada. Caindo, querendo morrer. E foi aí que, que eu tentei ficar um pouco de pé pra ver se eu consegui ver ela e nada. Depois o médico foi e falou que tava uns 15 metros. Ô, louco, bicho, você ficou em pé? Lógico, vou perder um bagulho meu? Ai, cara, minha perna perdeu. Eu tô procurando ela aqui mesmo. Não, lógico. Eu acho que ela tá por aqui, minha perna. Vou perder um bagulho mesmo. É a perna do cara. Não, não é um dedo, um boneco caiu. Puta que pariu. Não, não é. É um boneco que caiu aí. E você não dá sentido dor? Na hora não doeu. Não doeu? Cara, imagina você levantar a bola do nada. Eu cortei a perna e você... É um monte de coisa. Não, não é possível que não doa nada. Não, não deu nada. Um pedaço de farpo dói pra caralho. Imagina um trem pra arrancar.